Este é o espaço no corpo por onde a vida desce até o feto. Então isso é Brahmarandra. Se dimensões além do físico se tornarem uma constante, um processo constantemente ativo, alguns de vocês podem ter sentido isso em seu Shambhavi. Você tem uma antena em sua cabeça que está te dando uma certa perspectiva de vida? Se você tiver um bebê recém-nascido em sua casa, você terá notado que uma certa parte do crânio não está formada. Você notou isso? Por isso a criança precisa ser segurada com cuidado. Essa parte é apenas pele, não tem osso. Então, essa parte na terminologia iógica é chamada de Brahmarandra. Randra significa uma passagem, como um pequeno buraco, um túnel ou uma passagem. Portanto, isso é conhecido como Brahmarandra. Então, esse é o espaço no corpo por onde a vida desce até o feto. Porque a vida desce até o feto e a vida mantém suas opções em aberto. Se este corpo será capaz de sustentá-la ou não, ela mantém as opções em aberto. Tamanha é a consciência que existe no processo da vida. Então, ela mantém esse alçapão aberto até o último minuto. Ela quer mantê-lo aberto. Caso ela perceba que o corpo não é apropriado para sua existência, ela irá embora. E ela não quer sair por nenhuma outra passagem do corpo. Ela quer sair da mesma forma que chegou. Uma boa visita sempre entra pela porta da frente e sai pela porta da frente. Se ela entrar pela porta da frente e sair pela porta de trás, isso quer dizer que sua casa sofreu uma limpa. Então, ela quer sair pela mesma porta, por isso ela mantém aberta até o último minuto. Ela quer manter suas escolhas. Existem vários casos. Provavelmente, se houver aqui médicos ou obstetras, você saberia. Existem inúmeros casos nos quais, por todos os parâmetros médicos, o feto está saudável, tudo está bem. Mas, por alguma razão, a criança nasce morta simplesmente porque a vida que está dentro ainda está escolhendo. se ela perceber que o tipo errado de corpo está acontecendo, esta vida tem sua própria substância kármica e o feto tem o karma dos pais. Então, ela toma a sua decisão, ela 90% das vezes está correta, ou mais do que isso. Às vezes, ela tem consciência de que ela pode ter feito uma escolha errada. Então, essa é a razão pela qual, durante a gravidez, tantas precauções são tomadas para criar um tipo diferente de atmosfera ao redor da mulher que está grávida. Hoje em dia, estamos deixando isso de lado. A mulher vai ao trabalho, vai ao cinema, vai para vários lugares. Tal coisa não é mais mantida. Isso era feito apenas na esperança de que algo melhor do que quem vocês dois são viesse ao seu ventre. Você sabe do que estou falando? Vocês são marido e esposa. Vocês são de uma certa qualidade. Vocês querem que o seu filho seja de uma qualidade mais alta do que a de vocês, não exatamente como vocês. alguém melhor do que você deve vir para o seu ventre para que... Por esse motivo, até mesmo o marido não podia vir à esposa a partir de um certo ponto da gravidez, porque ela devia ser mantida em um certo estado de conforto e bem-estar, com certos tipos de pensamentos em um certo tipo de atmosfera, tentando satisfazer seu sistema de todas as formas. os certos tipos de incensos, os certos tipos de sons, mantras, os certos tipos de alimentos, tudo para que o corpo dela esteja em um estado que receba o tipo certo de ser. Talvez, no mundo atual, isso... todas essas coisas estão fora de questão. Então, se um ser entra neste feto em particular e percebe que ele não é adequado à medida em que ele evolui para se tornar um bebê, então ele vai embora? É por isso que uma porta é mantida aberta? Então, isso é Brahmarandra. E mesmo quando um dia você for partir, você pode partir de qualquer maneira, mas se você partir pelo Brahmarandra, é a melhor forma de sair. Se você partir conscientemente, seja por qual parte do corpo for, tudo bem, mas se você conseguir partir dali, é a melhor forma de partir. Então, pelo fato de haver muita conversa sobre isso, existem livros que foram escritos sobre isso. Uma coisa é que existe uma possibilidade enorme de pessoas começarem a imaginar coisas no topo de suas cabeças ou entre suas testas. Elas ficam imaginando muitas coisas. porque você precisa entender isso. Onde quer que você foque a sua mente, ali acontecerá algum espasmo. Se você quiser, agora mesmo experimente, mantenha seu dedo mindinho assim e foque na ponta desse mindinho. você verá que em menos de um minuto haverá espasmos. Se você focar sua mente em qualquer parte do corpo, você perceberá algum espasmo. Então, não é para confundir isso com algum outro grande processo acontecendo dentro de você. Ou, claro, existem espasmos físicos e torções acontecendo aqui e ali. de vez em quando acontece com você. Você está dormindo e alguma parte do seu corpo contrai um pouco, especialmente se você estiver muito nervoso. Pode acontecer com você com frequência. Se você estiver tranquilo, pode ser que não aconteça. Se estiver com um pouco de tensão ou estresse, pode ser que aconteça com você em partes diferentes. Então, isso também não deve ser confundido. Não sei se eu deveria dizer isso, porque se eu disser, pode ser que você comece a imaginar todo tipo de coisa. Se você se tornar meditativo, agora que está se tornando, à medida que pratica Shambhavi, eu não deveria dizer isso, vai levar a todo tipo de coisa. Porque as pessoas têm uma imaginação muito desenfreada. Eu sempre evito lhes dizer qualquer coisa que não esteja em sua experiência, porque elas irão começar a imaginar todo tipo de coisa, de qualquer forma. Se você não faça isso consigo mesmo, não é necessário. Se eu colocar minha mão acima de meu brahmarandra, mesmo até 120 centímetros acima, se você colocar, você terá uma sensação clara em sua mão que está sempre no formato de... como algo parecido com um oito. Isso estará sempre acontecendo se você mantiver suas energias de uma certa forma. E isso pode ocorrer com qualquer ser humano, mas está acontecendo dentro. Não se estende além disso, porque os dois chakras finais, dos 114 chakras que temos no nosso sistema, dois chakras estão fora do corpo. Se dimensões além do físico se tornarem uma constante, um processo constantemente ativo, alguns de vocês podem ter sentido isso em seu Shambhavi. Por alguns instantes, você sente que algo além de você mesmo se tornou ativo? Então, se uma dimensão além do seu físico se tornar um processo continuamente ativo dentro de você, então, depois de algum tempo, esses dois chakras que estão dormentes e fora do corpo se tornam ativos? Se eles se tornarem ativos, existe uma... Você terá uma antena em sua cabeça? Você já viu uma antena policial? Você terá uma antena em sua cabeça? Que está... Que está lhe dando uma certa perspectiva de vida? Eu já estou... Eu sei... Eu sei... Eu sei... Eu sei... Obrigado.